Me fudir. Vamos pensar que fui eu. Oh, 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 eu vi, eu vi! Eu vi, foi o Icky! Foi o Icky! Pega agora. Péssima hora, hein, mano. Deixa eu terminar a missão. Eita, eita! Eita, já foi dois. É, foi dois. Caralho, o Igor também, coitado. O Igor não joga. Quem viu o Igor a última vez? Ih, o Igor morreu. Alguém viu o Igor? Eu não vi, não. Eu tava descendo, eu tava preso no da Elétrica lá. Tava com quatro objetivos na Elétrica. Eu vi o Igor no comecinho, na cafeteria, fazendo uma testa. E tava onde agora no final? No Elétrico. Ali embaixo, no fundo da Elétrica, eu tô com quatro tasks lá atrás. Eu vi o Driz e o Igor junto, na Elétrica, aí eu saí e o Patife entrou. Eu tinha quatro missão ali naquela parte do fundo da Elétrica. É, eu tô na Elétrica agora, mas eu não sei se tem alguém comigo aqui, não. Bom, nenhuma suspeita? Ninguém tem nenhuma suspeita, então. É isso. Tá f***, só digo isso. Não, eu tô de olho no Driz, ele vai... Mas é o quê? Ai, ai, fodeu. Ai, fodeu. Nossa, que susto. Ué, não, mas o Nufaxo não ia apagar a luz porque a gente tá aqui. Hum, o Nufaxo tem álibi agora, hein. Eu também... Pandora Elipse, velho. Nossa, agora eles vão ganhar. Agora eles vão ganhar. Cara... Pra ter essa ideia, eu tava na navegação e o Pedro tava... É o Lips e mais alguém. Cara, dá pra... O Lips tava perto. Quem, quem, quem foi que reputou? Não, não, eu tava perto. Ele tava saindo de cima dos corpos. Tá, eu vou ficar de olho nos dois. Dois mil anos depois. Cara, a última pessoa que vim no dois foi a Pandora e o Icky tava morto lá, cara. Aonde? Não, eu saí com ele de lá vivo. Eu saí de lá com ele vivo. Aonde que tava? Ah, tá bom. Ok. Não, não. Eu saí de lá com ele vivo. Aonde que tava o corpo? Chegaram, pegaram a Pandora. Oi, oi, eu não sei em que vou tá. O Dodora viu a Pandora? Quem foi que encontrei? Quem foi que encontrei? Quem foi que encontrei na cafeteria? Foi o Pedro, né? Tá bom, Pandora depois é o Dodora. Tá bom. Na verdade, é bom. Caralho, vou te falar, meu irmãozinho. A sorte é que o Lips é burro. Porque independência da Pandora, eles tinham ganhado isso aí. Não, não, não. Jogou pra cá. Ô, pelo amor de Deus. Para de me matar no começo, gente. Tadinho. O Igor não joga, tadinho. O Driz apareceu na porta porque alguém tava longe, né? Ih, caralho. Lá vamos nós. Tá bom, meus queridos. Eu tava subindo ali pelas câmeras e aí eu vi um corpinho. Ah, começou. É o Igor, irmão. É o Igor. Não morreu, é o Igor. Tá faltado vocês, não é mesmo? Ó, eu quero dar álibis. Quando rolou o primeiro negócio do negócio aí, do oxigênio, eu vi o Nofaxo, eu vi a Pandora, eu vi o... Eu também, porque eu tava com vocês lá. Não lembro. Eu lembro do Lips. Eu tava agitando a senha. Eu não vi ninguém. Irmão, pode falar. Eu não fui nesse bagulho do botão, eu fiquei no eletro. Eu não vi o Pedro e não vi o Drizzi. São os únicos dois que eu não vi. O cartão que você passou é o talão inteiro da Riachuela, mano? Que tu demorou. Nossa, errei. Errei, errei. Errei, errei. Errei, errei. Primeiro eu passei muito rápido, depois eu demorei. Não, eu não costumo errar, não. Eu acerto rápido essa porra, mas dessa vez eu demorei. Oi. Oi. O que aconteceu ali na elétrica, cara? O que aconteceu? Eu fiquei preso lá dentro. Eu tava fazendo a testa e alguém trocou lá, eu fiquei preso lá dentro. Aí eu saí junto com uma galera. Onde que tava? Pera, onde que tava o corpo mesmo, Igor? Onde que tava? Onde que tava? Não reatou, não reatou. É reatou, né? Mano, é o Drizzi, é o Drizzi. É o único que tava na esquerda, além do Igor, que é a pessoa que tá denunciando. Pronto, agora em todas sou eu. Cara, eu vou esquipar. Eu vou esquipar, eu vou esquipar, eu vou esquipar também. Não vai embora, Doutora, não vai embora, Doutora. É o Drizzi, é o Drizzi, é muito Drizzi. É muito Drizzi. Ai, ele sabe que eu sei que ele sabe. Não me deixa atrás, Doutora, pelo amor de Deus, velho. Eu não quero ficar sozinho com o Drizzi, mas eu preciso fazer as testes. Mas eu não vou ficar sozinho com o Drizzi, nem fud... Ah, o que que fica indo de uma missão pra outra, assim? O que que tá acontecendo? Ih! Meu Deus! Caraca, caralho! Ó, eu fiquei esse round inteiro colado no Pativ. É, ficou mesmo. Eu e o Dodora. Eu tenho uma aspeita muito grande no Lips, porque o Pativ me acusou na última. A única pessoa que votou em mim foi o Lips. Eu também. Eu votei o único exclusivamente que o Pativ falou. Uh, o Drizzi... É, mas você nem... Eu vi o Pativ, o Drizzi... E o Dodora. E o Dodora. Eu não vi o Lips e eu tava com a suspeita nele, não sei. Oh, faz sentido, hein, cara. Cara, ó... Ó... Eu vou botar no Drizzi agora, que eu terminei minhas testes e só tinha morrido. Não, eu fiquei colado, não. Ficou eu, o Dodora e o Pativ. Não, mas beleza, morreu mais dois. Eu acho que é o Igor, cara. Eu também acho que é o Igor. Eu também acho que é o Igor. Eu também acho que é o Igor. Eu tô na Elétrica. Eu tô na Elétrica. Pelo amor de Deus, cara. Para com isso. Eu acho. Pra mim é o Igor. Ó, ó, pera, pera, pera. Não, pera, pera. Deixa eu falar uma coisa. Não, não. Deixa eu falar uma coisa. Calma. O Lips tava quietinho, aí o Nofax acusou o Igor e o Lips simplesmente votou e não falou nada. Ele só votou. Vota no Lips e vê em quem ele votou. Vê em quem ele votou. Vê em quem ele votou. Vocês vão votar em quem? No Lips. Tá bom, viu? Eu votei você, Igor. Beleza. Por que que o Lips votou no Igor? Eu não sei. Eu não consigo se vendar esse mistério. Ah, já era pra ter acabado. Já era pra ter acabado. Beleza, acertamos. Acertamos, acertamos. Acertamos um. Filha da mãe. O Igor fez o bagulho. Eu não consigo confiar no Drizzy também, não dá. O Igor tocou o bagulho e veio pra cá. Mas ele fez o bagulho. Pera, alguém tava no O2. Quem era essa pessoa? Drizzy? Não sai daqui, não sai daqui. Shields. Beleza, a pessoa saiu do Shields. Tá, a pessoa no Shields. A pessoa no Shields não é. Quem que tava na nossa câmera? Estávamos eu, Drizzy e Nofaxo. Certo, é isso? Não tô muito louco. Dado, olha. Onde você tava? Security. Eu tava vendo vocês. É o Igor. Olhando a admin. Eu vi você e o Drizzy coladinho assim um no outro. Igor, onde você estava? Eu tava lá na cabeçola da nave. Eu peguei aqui o corredor de baixo da direita e tô chegando aqui no negócio onde fica aquelas caixas empilhadas. Onde você tava, Nofaxo? Eu tava na administração. Compartir com o Drizzy olhando coisa. Tava o Igor passeando pela nave e você parando. Eu tava lá fazendo um negócio do O2. É porque eu vi você andando pra direita. É só por isso que eu tô perguntando. É, eu vi você parado nas câmeras. Tava eu, o Pati Fildrizzy e o Igor passando pela nave. Eu tava olhando lá os negócios de... Acho que ver status na DM. Mas o fato é que ninguém morreu, né? É. Porque reportou. Eu puxei porque a movimentação foi esquisita e eu tenho quase certeza que é a pessoa... Eu já acabei minhas testes. Eu acabei minhas testes. Eu também. Eu acho que é a pessoa que tava na direita. Por que você tá parado na security, Dodoria? Eu tava olhando, ué. Mas cara, faz as testes, demônio. Pode ganhar o porro do jogo. Calma, cara. Falta duas... Relaxa, cara. Relaxa. Bom, vocês não querem arriscar. Você quer arriscar em quem? Pera. Drizzi e Nofaxo, vocês não querem arriscar? Eu só vou confiar em vocês dois. Eu arriscaria por você, Pati. Me dá uma conta. Cara, eu vou estar indo no Igor porque eu ainda acho que é ele. Eu também tô achando que é ele. Aquela hora que ele tava lá na esquerda. Mas tá acusando demais, mano. Eu não tenho que passear pela nave, velho. Você acabou as testes. Eu não tenho que passear. Nofaxo. Nofaxo. Olha a fúria que o Dodoria votou. Eu votei, cara. Então é o Dodoria, cara. Tá bom. Sou eu, então. Tá bom, cara. Você votou sem pensar, mano. Você nem esperou eu falar nada, cara. Cara, a gente tem que fazer alguma coisa. Ó, eu sei que o Patifi tava junto com o Dodoria. Se lasca. Aí, ó. Você votou em mim, tá? Eu votei no Igor. Eu votei no Igor. Ele tá muito nervoso. O tom de voz dele aumentou. Aí, ó, aí, ó. Quem? Levantou a alça. Eu sou inocente, velho. Nossa, não se ferrar aí, velho. Ele levantou a sobrancelha pra falar o B26. Ai, caralho. Ah! Sabia, safado! Eu tinha perdido e ainda tava mentindo, velho. Quem que era o outro? Era o Olypizinho. Eu e o Olypizinho, mano. Caralho, o Olypizinho. Eu falei que o Igor achou o corpo de novo. É, é. Metaforadíssimo. Nossa, mano. Metaforadíssimo. O Igor tava com voz supersônica já. Não, é. O Igor já tava ali não sei o quê. A hora que o Dodoria... Sabe a hora que eu matei? O Dodoria subiu a voz também. Eu tava começando a desconfiar do Dodoria, mano. Mas a hora que o Dodoria votou... É... O Dodoria deu o voto meme. O Igor deu um... Mano, é o Igor. Agora, chat, essa é a partida mais importante da noite, hein? Ai, a luz, a luz, a luz. A luz bugou, a luz bugou. Vou ficar boicotando um pouco aqui. Vou fazer o lixo. Vou me fudir. Vamos pensar que fui eu. Eu vi, eu vi. Eu vi, foi o Icky. Foi o Icky. O Icky do Dodoria. O Icky do Dodoria. Não, mano. Mentira. Pedro. Eu vi. Calma, calma, calma. Eu vi o Pedro matando. É o Pedro. O Pedro? É o Laroidinha. Dois morreram. Quem reportou foi o Icky. Eu vi o Icky matando. Eu e o Icky chegando. Eu e o Icky chegando. É você que estava chegando comigo? Pelo amor de Deus, gente. Eu vi o Icky na frente do corpo, velho. Caralho. É! Eu vi o Icky matando. Eu vou tentar meter o metaforando aqui, tá ligado? Mas acho que o Patife ficou nervoso. Ele começou acusando, falou um bagulho, nada a ver. Pelo amor de Deus. Não! Não! Ele falou de sabotagem, tá ligado? Não, mas foi a sabotagem. Como assim, falou de sabotagem? Foi a sabotagem do O2. Eu estava fazendo a senha. Eu vou dar minha timeline aqui, ó. Meu amor de Deus. Primeiro passo. Eu acho que eu vi o Patife saindo da Venti, mas foi muito na quininha, eu não tive certeza. Eu falei, tá, deixa eu falar. Você estava na esquerda, não foi? Na esquerda na alta, não foi isso? Sim. Daí eu fui para a direita. Cheguei no reator da direita com o Igor. Aí estava você... Quem está falando é o Icky? É o Icky? Então, eu e o Icky estavam chegando juntos. Estava o Laranjinha e o outro, eu não vi quem era, mas é o Patife. Mano, não fui eu. Não fui eu, não matei. Mano, beleza. Me mata, mas mata o Icky na próxima. Ó, eu não sabia quem era. Beleza. Não, me mata, me mata, mas mata o Icky na próxima. Foi o Drizell. Eu vi ele matando. Eu não sei se o Igor está envolvido, mas o Icky eu vi ele matando. Ele que estava em cima do corpo. Ele que estava em cima do corpo, Igor. Eu não sabia quem era, mas o Patife acusou ele, cara. Ele chegou comigo e estavam matando um corpo lá, velho. Pelo amor de Deus. E se viram lá. Não, vocês vão ver. Beleza, beleza. O Laranja também, gente. Adeus. Igor, tu viu o Icky? O Icky estava comigo. A gente estava na cafeteria indo juntos. Tá bom, matei. Tchau. Foi o Pedro, guys. Ele que matou ali. Ele que matou ali. Ai, que bosta. Vocês podiam ter... É que o Pedro não fala nada, né? O Pedro está sem a mínima vontade de jogar pelo jeito. É... Não está falando nada. Podiam ter acusado o Igor e o Icky. É, não. Você vê ele depois. Gente, em quem vocês vão votar? Manos. Manos. Tem... Tem... Podem confiar em mim. Foi o Pedro. Era o Pedro Patife. Certeza absoluta. Nossa, ele me matou. Então, é que eu... É que o Pedro me fudeu, né? Essa... Peraí. É porque se for você e o Icky, aí a gente perde. Mano, eu vou... Não, mas... Agora é aí. Se não for o Pedro. Olha, olha, olha o que eu tô falando. Se não for o Pedro. Ele mudou completamente o timbre dele, mano. Se não for o Pedro. Se não for o Pedro. Se não for o Pedro. Pode ter certeza que fui eu. Mano, mas eu não aperto o botão à toa. Vocês podem votar em mim no próximo se eu não for o Pedro. O Pedro não foi pro reator. Ele me viu vindo. Eu fiquei, caralho, ele vai me matar. Do nada, ele voltou. Quase que a gente perdeu por causa do reator, velho. Eu confio no Tadinho. Ó, você vai me dar cauta aí. Ó, eu não tenho nada. Mano, eu... Ó, eu vou votar no Pedro. Pode confiar. Acredito. Eu vou votar no Pedro. Eu vou votar no Pedro. Eu vou votar no Pedro. Porque ele tá estranho essa situação aí. Tipo, eu sei que o Igor não tem. Então, eu devo sem ele. Tá estranho aí a parada. Se não ganhar agora, é o Igor e o Icky. Só queria falar isso. Beleza. Caraca, mano. Eu fiquei no espírito ali na hora de sair. Eu queria ver se eu conseguia fazer a tese que me importou.